Está tudo pronto aí? Vamos embora? Vamos acertar? Vamos embora! É com você e vai esse diálogo! Uma salva de palmas! Primeiro! Agora é o seguinte Me contaram uma história aqui que eu estou perguntando assim rapaz Estão iludindo as cidades Todas carinhas de bebês Um drink de guarda-chuvinha Elas são todas delicadas É essa que vocês querem, né? O que é que mamãe maceta quer? Beija com mamãe! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A gente tem mais tempo A espada mandada É a sua cena Com a espada É a sua cena Capacá! Vai, 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 vai! Tão iludindo as cidades Elas são só brincadeiras Todas carinhas de bebê É a sua cena Aparecer Com a espada da chuvinha Ela jogou vazio em casa, não tá salvado E a de lá bebê é a verneta que tá tomando Acertando, acertando, acertando De ladinho, olha só assim Cora sozinha, manda beijinho pra quem tá filmando Acertando, acertando, acertando De ladinho, olha só assim Cora sozinha, manda beijinho pra quem tá filmando Acertando, 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 acertando Oh, de ladinho, olha sózinho Bocheirosas, gostosas, elas chegam São todas poderosas, viciadas São iludidas, elas não são brincadas Todas carinhas de mim, mas nós não dá pra vencer Com o drink de igua da chuvinha, mas não se enganem não Elas são todas delicadas, mas adoro o mar e dó Burra, 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 macetão, macetão De ladinho, bora sozinho, bota um beijinho pra quem tá aqui Acertando, 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 acertando De ladinho, bora sozinho, bota um beijinho De maravilha, acertando, 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 acertando De ladinho, bora sozinho Gerosas, gostosas, são todas poderosas Viciadas em promenas Alô, Sambi, acertando Todas carinhas de mim, mas hoje não dá pra vencer Quando o drink de igua da chuvinha Abraça quem tá do lado Abraça quem tá do lado Que ela vai chamar, vai Tira o pé do chão Manda um beijinho pra quem tá filmando Manda um beijinho pra quem tá filmando Uma setã, uma setã, uma setã, uma setã De ladinho, coraçãozinho Coraçãozinho Cadê o peitinho de mamãe, hein? Cadê? 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 Grita, Bahia! É a bebetta que tá no comando Quem comanda é ela? Quem comanda é ela? Pode ladinho, coraçãozinho Uma da beijinha, linda, filma Uma setã, uma setã, uma setã E de ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Uma setã, uma setã, uma setã De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Uma setã, uma setã, uma setã Obrigada por esse carinho Que delícia! Carlinhos! Uma seta daí, meu irmão! Estamos aqui Quem gostou, quanta mãe do ouvido? Oi, Jaião! Oi, Jaião! Estamos trazendo aqui Na verdade, ele não é convidado Ele é convidado